Muito bem, a gente segue agora. Tem mais debate direto daqui a pouco no terceiro bloco do programa. Não, peraí, temos mais uma pergunta? Então, gente, sim, temos tempo para mais uma pergunta, me disseram agora. A fala de Trump reforça um discurso pró-armas aqui no Brasil. Clever, você primeiro. Ah, reforça, né? Eu vejo que isso repercute. O fato dele ter esse discurso no sentido político que ele pretende assumir a presidência, ele quer uma confirmação de fora do seu país, que a atitude que ele tem, em um país grande como o Brasil, que a atitude que ele tem nesse pleito, nessa pré-campanha dele, possa justificar, reforçar a ideia da eleição dele. E, obviamente, nas questões que envolvem o ex-presidente da república, que poderia legitimá-lo a fazer esse discurso, dizendo o seguinte, olha, a questão não é só interna, não é só aqui nos Estados Unidos. A questão também é externa, porque tem um país ali, o Brasil, né? E não forneceu dado nenhum, que também utilizou esse tipo de situação e deu certo. Mas não falou números, não disse aonde, não disse como. Então, havia um pouco de despreparo técnico para poder contra-argumentar a pergunta da jornalista da CNN, que conduziu muito bem o debate, diga-se de passagem. Corajosa jornalista, viu? Fiquei muito feliz com a postura da jornalista, porque não se rendeu a algumas afirmativas sem justificativa do ex-presidente da república, né? Em que pede o respeito ao Donald Trump. Mas, enfim, me parece que é um discurso, Luciana Tardelli, é um discurso político, extremamente político, né? A gente vê o seguinte, as pessoas colocam esses assuntos de grande importância, visando a obtenção do cargo político, visando a eleição. Portanto, o interesse é ser eleito. Mas a segurança pública, deixa a segurança pública em outro plano, porque agora eu quero ser eleito. E eu vou falar tudo o que eu achar que tenho que falar para poder ser eleito. Ah, mas e as mortes nas escolas? Não, isso é um fato secundário, sabe? Eu percebi um pouco isso, Luciana. Eu percebi esse estado de espírito na entrevista que eu assisti ontem à noite. Muito bem, a fala de Trump reforça, Tardelli, um discurso pró-armas aqui no Brasil? Não tenho dúvida disso. A Trump é uma espécie de um ícone quase que endeusado na extrema-direita. O seu principal pupilo, seu principal admirador aqui no Brasil, esteve nos Estados Unidos, certo? Chegou a dizer que nos Estados Unidos houve fraude na eleição presidencial em defesa de Donald Trump. Ele fala, portanto, aos seguidores mais fiéis dessa cartilha da extrema-direita que o Brasil recentemente começa a ler. A fala de Trump é uma fala feita para o seu nicho eleitoral, mas duro. Ele está agora meio que nas cordas diante da condenação sofrida pelo abuso sexual. E ele precisa reagir a essa situação de abuso sexual. Como que ele reage? Despertando o macho alfa que existe em cada um de nós. Olha, a sua arma, o seu armamento, você, o americano, o brasileiro, ele começa a despertar na gente o pior daquilo que existe dentro de cada um de nós. Engraçado que a fala de Trump, eu vejo, não posso estar completamente enganado, e sou muito bom nessa modalidade olímpica de estar completamente enganado, que Trump falou basicamente em um eleitorado masculino. Eu não vi o discurso de Trump se aproximar das mulheres, até porque ele agora está numa posição antagônica às mulheres, em razão até da condenação que ele sofreu. Trump é um abusador sexual já assim considerado pela justiça americana. Que tem lá outras sutilezas, por exemplo, quando o Bill Clinton negou que houvesse praticado relações sexuais com a estagiária Monica Lewinsky, a Hillary Clinton, que é uma brilhante criminalista, cunhou uma expressão fantástica, relações impróprias, que não eram exatamente as relações sexuais, que são apenas, no direito americano, a penetração sexual. Por isso que Trump não foi condenado por estupro, ele foi condenado por abuso sexual. Aqui no Brasil, o artigo 213 daria a ele a condenação por estupro. Para nós, portanto, Trump é um estuprador. Nós podemos afirmar que para a justiça brasileira, Trump é um abusador, é um estuprador. Para que ele saia dessa situação nas cordas que ele está, ele faz esse discurso de macho alfa para esse núcleo absolutamente duro, radical e fascista, que o apoia, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na França, seja na Alemanha, seja na Suécia, seja na África do Sul, em qualquer lugar do mundo, na Austrália. Ele fala para os fascistas iguais a ele. Muito bem, interessante você lembrar aqui esse caso do Bill Clinton com a Monica Lewinsky. Outro dia nós estávamos falando aqui, eu com o historiador, sobre esse caso e como ele repercutiu, Bill Clinton, democrata, né? A gente nem está falando de um republicano. Como ele repercutiu naquela época, uma entrevista, acho que a própria CNN, perguntaram a uma senhora, e agora? A senhora não vota mais no Bill Clinton? Ela, não estou votando nele para ser padre, eu estou votando para presidente dos Estados Unidos. Trago isso para a gente entender um pouquinho da cabeça da sociedade americana, porque Tardelli me disse o seguinte, a gente está prestes a ter uma carnificina nos Estados Unidos, na situação como os Estados Unidos estão enfrentando agora esse momento com a questão das armas. Por que a arma ainda recebe tanto apoio nos Estados Unidos, mesmo com os frequentes casos de violência, especialmente entre jovens, crianças, é o que mais choca? Lucena, tem um dado, vamos pegar duas palavrinhas, centrípeto e centrífugo. Eu vou explicar. Por favor. Quando a gente fala em centrípeto, eu lembro da máquina de lavar roupa, de secar roupa, né? Centrífugo. O centrífugo, ele vem de dentro para fora, e o centrípeto de fora para dentro. O que isso tem a ver com as armas e a política norte-americana? Eu vou explicar. O movimento de independência, o movimento de independência norte-americana é um movimento de base, é um movimento popular do cidadão, do indivíduo que veio da Irlanda, que veio da Escócia, que veio da Bretanha, para tentar a vida na América. Principalmente, fugindo das questões contra a família Tudor, enfim, a questão do Henrique VIII, e tentando a vida nova na América. Agora, no Brasil, o movimento de independência não foi um movimento popular, foi um movimento basicamente de elite, uma elite brasileira, fez a propaganda, fez a ideia de sermos independentes de Portugal, e foi algo de bastidores, de gabinete. E aí se deu a independência. Nos Estados Unidos, não. Foi o combate. Foi o combate aos redcoats, aos casacos vermelhos, aos ingleses, e o medo da invasão francesa que vinha do Quebec. E aí o combate foi com violência. Olha, os ingleses foram retirados do território americano na bala. Na bala. Então, tudo isso com o tempo, esse movimento de dentro para fora, norte-americano, da base para cima, o nosso não, foi de cima para baixo. Então, o que eu quero mostrar para o teu telespectador é o seguinte, o movimento de utilização da arma nos Estados Unidos é cultural. É cultural. Cultural por quê? Porque o norte-americano raiz, aquele norte-americano mesmo, ele tem como formação histórica e cultural da utilização da força para patrocinar a sua propriedade. E a sua propriedade é o seu país. Tem a bandeirinha norte-americana na porta da casa dele. Isso é que leva o norte-americano, isso que leva um candidato a colocar isso no discurso político. Porque as famílias que têm essa característica dizem, estamos protegidos. A América, os Estados Unidos da América estão protegidos. Vamos votar no fulano, porque ele protege a gente. Agora, a formação cultural do brasileiro não é essa. Não tem essa formação de expulsar, de ter o domínio político por força da violência. Muito bem, Tardelli. Eu acho que além do aspecto cultural, o que mais pega é o aspecto econômico. A indústria bélica americana responde por 285 bilhões de dólares do PIB americano. É tanto zero, é tanto zero, é tanto zero, que a gente vai, em real, nós imaginaríamos 1,6 trilhões de reais. Eu acho que é uma coisa até meio metafísica. Eu não consigo imaginar o que viria a ser isso. Eu não consigo desenhar esse número sem contar exatamente, não dá para fazer isso naturalmente. Não cabe na calculadora. Não cabe na calculadora. Agora, a indústria bélica americana é a indústria que mais cresce nos Estados Unidos. E o Brasil, no ano passado, inaugurou a sua indústria também. E nós, no Brasil, tivemos um recorde de exportações. Segundo o próprio Ministério da Defesa, mais de 1,5 bilhões de dólares foram comercializados até novembro do ano passado, em armas para o exterior. O aspecto mercadológico, a grana, vamos dizer assim, o tal do mercado, o mercado, adora a arma. O mercado é armamentista. Segundo o maior mercado dos Estados Unidos, é a arma. Quem é esse doido que vai aparecer e dizer o seguinte, temos armas demais em nossas casas, podemos parar de ter arma? Ninguém vai dizer isso. Os Estados Unidos vão se armar até o limite do infinito que não existe. Uma hora, isso é como aquelas pirâmides de dinheiro e econômico, uma hora isso vai explodir. Uma hora essas pessoas vão estar tão armadas que alguma coisa vai acontecer. E não vai demorar muito, porque a corrida armamentista americana não é mais contra o comunista. Não tem mais comunista para encher o saco dos Estados Unidos. É o vizinho, certo? É o filho, é a nora, é o parente.